Olá turma do segundo ano, hoje nós vamos falar sobre a comunidade escolar, tá bom? Lá no nosso livro de ética na página 22, vocês vão pegar o livrinho e vão abrir na página 22 e a tia vai fazer a leitura com vocês, vamos lá! Comunidade escolar, é na comunidade escolar que as crianças desenvolvem seus conhecimentos, as pessoas que convivem nessa comunidade merecem respeito, mas conviver com o outro nem sempre é tarefa fácil, é preciso respeitar as diferenças, seu modo educado para com todos que fazem parte da escola favorece sem dúvida o seu relacionamento E a confiança que as pessoas depositam em você Conviver em comunidade, é de que cada pessoa assuma com compromisso e responsabilidade a sua função Na escola, as crianças aprendem, os professores ensinam, mas também aprendem com os alunos Existe uma troca de conhecimentos e experiências A família de cada aluno também deve participar dessa comunidade escolar, chamada escola Os responsáveis pelas crianças vêm para as reuniões, recebem avisos e mandam recados por meio da agenda A família também contribui nas tarefas que vão para casa e assim acompanham como a sua criança será a cada dia se desenvolvendo Então, aqui está falando sobre a comunidade escolar, são os alunos, os professores, os pais Então, todas as pessoas que contribuem para esse processo fazem parte da comunidade escolar Agora, nós vamos fazer a atividade da página 23 A escola é importante? Sim, a escola tem a sua importância no nosso desenvolvimento, no nosso convívio com os colegas e com os professores Então, a escola é muito importante para todos Agora, nós vamos realizar o exercício da página 23 Eu vou ler para vocês, tá bom? Eu vou explicar A escola é também um lugar de convívio Nela, passamos boa parte do tempo e fazemos muitos amigos É na escola que o convívio social aumenta Todos devem colaborar para um bom convívio Então, a escola faz parte também do nosso convívio social Então, nós temos que respeitar todas as pessoas da escola Os professores, os colegas, as pessoas da limpeza, as pessoas da secretaria Nós temos que ter respeito dentro da nossa escola e fora dela também Na número 1 Escreva nos balões abaixo o diálogo entre as pessoas com as palavras que estão no quadro Lá, nós temos as palavras obrigada, entre, por favor, por nada e com licença Vocês vão observar essa imagem e vão encaixar essas palavrinhas na imagem que vocês acham que estão de acordo, tá? Todas as pessoas têm o direito de ser bem tratadas Todos têm o dever de tratar bem as pessoas A começar por você Já vimos que a família é uma grande colaboradora para que as crianças desenvolvam seus conhecimentos na escola Circula a cena que representa o pai ou o responsável agindo de acordo com a orientação a si Na primeira cena, nós temos um pai ao lado da criança e ele está auxiliando a criança na tarefa No segundo, nós temos uma criança com os livros na mão, chamando o papai E o papai está lá no WhatsApp e não está nem aí, né? Para essa criança Qual dessas duas cenas, né? A estagiar com a orientação acima, né? Que a família é uma grande colaboradora da escola Na cena número 1 ou na cena número 2? Na número 3 Agora, responda a pergunta Qual das cenas ilustradas acima corresponde a uma situação vivida por você e sua família? Como ela é na sua casa? Os seus pais ou seus familiares te auxiliam nas atividades de casa? Ou seu pai ou quem mora com você faz igual aí na cena número 2? Fica na WhatsApp, me presta atenção no que você diz E você vai escrever nessas linhas aí abaixo, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje, da página 23 Beijão enorme para vocês e até a próxima aula, meus amores Tchau!